Voltamos e aqui a gente tem, nós trouxemos, primeiro a gente vai fazer uma leitura, primeiro Nós vamos fazer uma leitura, uma leitura sem compromisso, uma leitura como a gente assiste um filme Uma leitura como a gente bate um papo com os amigos, uma leitura de puro entretenimento, de puro regozijo, vamos dizer assim E o assunto que nós temos, que a gente trouxe aqui para a segunda aula, é a letra X com o som de S Está entre barras aí, amados? Porque quando eu coloco entre barras, eu estou sinalizando que eu vou tratar dos fonemas Mas antes de a gente entrar na análise linguística, nós vamos fazer uma leitura aqui por puro deleite Foi especialmente procurada, porque é um textinho bem gostoso, é um textinho do José de Nicola É um poema do José de Nicola, eu acho que vocês, talvez vocês até já tenham visto esse poema Porque ele está sempre com a gente, nós aqui, professores O que disse o passarinho? É um poema dos, perdão gente, é do José Paulo Paz Do José de Nicola foi o outro que eu coloquei, mas tudo bem Um passarinho me contou que o elefante brigou com a formiga só porque, enquanto dançavam, segundo ele, ela pisou no pé dele Um passarinho me contou que o jacaré se engasgou e teve de cuspí-lo inteirinho quando tentou engolir Imagine só, um porco espinho Um passarinho me contou que o namoro do tatu e a tartaruga deu num casamento de fazer dó Cada qual ficou morando em sua casca, em vez de morarem numa casca só Um passarinho me contou que a ostra é muito fechada, que a cobra é muito enrolada Que a arara é uma cabeça oca e que o leão marino e a foca Xô, xô passarinho, chega de fofoca Gente, eu particularmente acho esse texto muito bacana Agora assim, eu não sei por que foi atribuída, eu não sei bem a história, gente, de que foi atribuída essa coisa De um passarinho me contou, né? Tá fofoca, tem uma fofoca, tem uma conversa, tem alguém que foi te falando Um passarinho me contou Tem isso, circula entre a gente, esse ditado, essa forma de dizer Eu não sei bem a origem, mas eu só sei que pegou e fica e tá registrado agora também no poema do José Paulo Paz, né? Tudo bem? E você assim, você sai contando também as coisas? Você é o passarinho da sua casa? Não? Então vamos lá Pra começar a falar no nosso conteúdo de hoje, nós temos que falar, vou falar um pouquinho sobre a ortografia Olha, meus amados, ortografia é a parte da gramática que vai estudar a forma correta de escrever as palavras Grafia e a escrita, né? Tudo bem? Então, quando eu trato de ortografia, eu vou estudar a forma correta de eu escrever as palavras Sabe pra não pagar aquele mico? Mesmo na internet, nessa onda hoje de internet, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, tá bom? E vou tratar também da fonética A fonética vai ser a parte da gramática que estuda os sons Os sons que eu produzo aqui, né? Os sons que eu produzo aqui Então vou passar rapidinho, mas isso também, amadinhos, não é pra ninguém se preocupar Porque isso aí é só exercício, a gente vai exercitando Quando você se perceber, você já sabe escrever tudo da forma correta Tá bom, meus amados? Então vamos lá O que é que ele fala aqui da fonética, né? A fonética estuda os sons Mas vamos ver o que é que ele diz aqui A fonética é o estudo dos sons, o estudo dos fonemas Entendendo-se por fonemas os sons emitidos pela voz humana Os quais caracterizam a oposição entre os vocábulos Amado, isso aqui não é nada demais Isso aqui é só... vou dar um exemplo aqui, curtinho, pra vocês Eu coloco a palavra mala e bala Você vê que tem... apesar de eu ter três letras, o ala e a-l-a Mas eu tenho uma oposição entre o b de bala e o m de mala Vocês vão perceber a distinção, essa é a oposição que eles falam, certo? Quando proferimos a palavra expulsar, por exemplo, emitimos três sílabas e oito fonemas Cada letra que ele coloca, cada letra que tem um fonema, cada letra tem o seu som Amado, cada pessoa tem o seu jeito, cada letra também vai trazer o seu som, seu som particular Tudo bem? Então o que ele fala aqui? A palavra expulsar eu tenho três sílabas Como a professora faz na sala Ex-pu-sa Eu coloco três vezes, eu bato três palminhas, né? Ex-pu-sa Eu tenho três sílabas Ok? Vocês concordam comigo? Ex-pu-sa Agora, quantos fonemas eu tenho aí, amados? Fonemas aí eu vou... cada letra tem o seu som Na palavra aqui expulsar, vamos lá Eu tenho o E, o X, o P, o U, o L, o S, o A e o R Tudo bem até aí? Só pra gente começar Aí ele coloca aqui outro quadrinho Vamos ver o que é que fala esse aqui? Esse retângulo? A fonética é conhecida como o estudo dos sons da fala humana O que é que a gente usa para produzir? Que entra na produção do som? Eu uso a boca, garganta, as cavidades nasais e os pulmões Que emite a corrente de ar que passa por aqui, né gente? Vem aqui que sai o som É fantástico isso aí Tudo bem? Então vamos pro outro aqui Vamos ver o que é que diz A fonética é o ramo da linguística Que é a ciência da linguagem Que estuda os sons produzidos pela fala humana De novo, gente Essa área, a área da linguística Procura estudar todos os sons que os seres humanos são capazes de produzir durante a fala Procura estudar tudo o que a gente produz no ato da fala Todo som produzido durante a fala é importante para a fonética Tudo bem? Passando essas dores aí, meus amados Vamos pra frente Então gente, vamos fazer a leitura aí desse poema aí do José de Nicola Ele é intitulado Tempestade E vocês observem pela própria, não só a estrutura, não é que é de poema Mas a forma como ele desenha as palavras já vai me remeter a uma tempestade Até a forma como ele colocou as palavras, como ele escreveu, como ele desenhou as palavras Está me remetendo a uma tempestade O vento vem vindo veloz Voam folhas, gravetos Olha voando aí, gente Olha o vento levando aí as folhas, gravetos e troncos O trovão, troante, estoura na linha do horizonte Olha o horizonte também, que bacana O chiado da chuva O cheiro da chuva A enxurrada O riacho A terra rachada Depois Uma azul aqui, outro ali Em sinal de paz Um arco-íris se mostra e se desfaz Silencia a sonora orquestra da natureza Amadinhos, se a gente tivesse uma aula mais especificamente de literatura A gente trabalharia mais ainda esse texto, esse poema, que ele é maravilhoso A gente consegue ver, a gente consegue sentir a tempestade que vem, o vento, as folhas, aquele murmurinho do vento todo E a gente observa também aqui, quando passa a tempestade e sai o arco-íris, né? E a tempestade se desfaz O arco-íris se mostra e se desfaz Aí vem o silêncio Silencia a sonora Olha o jogo de palavras O silêncio e o som Sonora, né? Silencia a sonora orquestra da natureza Que texto rico, meus amados Que texto maravilhoso, que texto rico Mas vamos aqui trabalhar o conteúdo Letra X com som de S E aqui eu já adianto pra vocês que nesse exercitando aqui A gente não colocou só o X com som de S A gente colocou também o S com som de S O X com som de KS Aqui tá um festival, tá uma alegria, tem muita coisa Diferenciando a letra do som Amadinhos, é importante a gente diferenciar o que é letra Tá aqui a letra, a sua composição física do som Essa letra, uma letra pode emitir vários sons E tem letra que só emite o próprio som Ela fica na dela Certo? A gente vai ver um pouquinho disso aqui hoje Então, olha lá Peguei uma linhazinha, um versozinho aqui desse poema O chiado da chuva Olha como eu escrevi, gente A escrita, tá? É importante vocês observarem bem na telinha de vocês Olha só O chiado da chuva Eu escrevo assim Tudo bem? Olha a diferença Agora, como é que eu pronuncio? Como é que sai? Se eu fosse fazer a representação fonêmica A representação desse som Meus amados, a gente coloca entre barras Sinalizando justamente isso Que eu tô falando do som Estou representando o som emitido Tá? Por essa frase aí Por esse trecho aí U, o O Vira U Porque eu não digo O chiado da chuva Eu não digo O chiado da chuva Eu digo U chiado E U aí o som sai de U O O aí fica com o som do U O CH do chiado Fica com o som de X Chiado da chuva O CH da chuva Também fica com o som do X Simples assim Então, se eu fosse contar as letras aqui Eu tenho tantas letras E som Eu tenho menos som É bacana isso? Vamos lá O cheiro da chuva Eu escrevo da forma que vocês estão vendo aí na telinha de vocês O cheiro da chuva Essa é a escrita A ortografia Mas eu pronuncio o O Aí eu pronuncio U Tudo bem? Olha, amada, eu acho assim Então, é fantástico A complexidade da nossa língua Tá? É muito rica Tá? E a gente tem que estudar todo dia Fazer como diz o Luiz Fernando Verini Estudar todo dia Pra mostrar que quem manda somos nós E nós mandamos aprendendo Certo? Olha essa diferença O cheiro da chuva Eu escrevo O Mas eu pronuncio U Eu escrevo cheiro com CH Mas na produção fonética No som Na transcrição fonética Eu coloco X Cheiro da chuva Tudo bem? O som Orquestra da natureza A escrita Orquestra Q Quando eu vou fazer a transcrição fonética Que eu coloco entre barrinhas Pra dizer Pra mostrar pra vocês Pra gente mostrar o som Aqui eu já coloco O O O mesmo A orquestra O O aí Tem o som de O Diferentemente do O lá do chiado O chiado Que tem o som do U O O tem o som do U Aqui orquestra O O da orquestra Vai ter o som do O mesmo Orquestra Tudo bem? E o Q Vai ter o som de K K K K Orquestra Tudo bem gente? Então vamos lá A orquestra da natureza Aí o restante tranquilo Eu só tenho que perceber Algumas diferenciações Algumas letras Que elas tem som duplo Tem som triplo Mas isso aí meus amados Não é nada difícil Não é bem fácil Eu vou perceber isso aí Quando eu estiver lendo as palavras Certo? Aí eu vou fazer a transcrição fonética É só o que eu ouvir Eu boto entre barras O som eu coloco entre barrinhas Pra eu fazer a transcrição fonética Vou transcrever o som Daquela palavra Tudo bem? É bem simples Vamos lá Trouxe aqui uma tirinha Trouxe aqui uma tirinha Pra gente quebrar esse medão Que dá esse estudo De sair Mas que é tudo tranquilo Olha só O que a gente vê aqui A gente vê dois amigos sentados E vê um passando Eles estão no barzinho Fala galera Tudo beleza? Fala Cintio Fala Cintio Aí o segundo Ele está em fase terminal da vida Sério? Ele só tem mais uma semana E depois disso irá se casar Coitado gente Coitado Então vamos fazer o seguinte Então vocês já tem aí Vocês já tem aí O quadrinho Vocês tem aí Vocês tem aí Três quadrinhos Dá pra vocês Fazer a primeira leitura aí Gente Das imagens né Nós temos um colega passando Esse de óculos escuro Vai passando Com uma cesta de compras né Aí temos a fala Temos os dois olhando Assim de forma Que estão admirados pra ele Aí um falando E o outro diz Coitado Tudo bem? Mas vamos aqui Olha Olha os comandos Amados No segundo quadrinho Ao dizer que o homem Que passou Está em fase terminal da vida O que o leitor Pensa que vai acontecer Com esse homem? Ora gente Uma pessoa que está Em fase terminal A gente pensa o que? Quando ele fala assim Ele está em fase terminal da vida O que que você pensa aí Você que está assistindo Você que está lendo Esse quadrinho aí Junto comigo Essa tirinha junto comigo Você pensa o que? O que que vem na sua cabeça? Vem o que? Vem Pensa que ele está Com uma doença terminal E que ele vai morrer É isso que a gente Pensa não é? Segunda questão Terceiro quadrinho É responsável Pelo humor Do texto Nós já sabemos Que o humor É aquilo que contraria A expectativa É isso que causa o humor É o que contraria A expectativa E o terceiro quadrinho É responsável Por essa quebra Da expectativa Ele só tem Mais uma semana Depois disso Irá casar Olha a quebra Da expectativa aí Porque até então Ele estava pensando Que o colega Estava em fase terminal Porque tinha Alguma doença grave E o humor É justamente A quebra dessa expectativa É justamente Que não é isso É o que ele vai casar Então vamos lá O terceiro quadrinho É responsável Pelo humor Do texto Pois nele O leitor descobre Do que se trata Do que se trata Do que se trata A fase terminal Da vida do homem O que de fato Aconteceria com ele Isso a gente já viu Né gente Ele vai se casar Ele vai se casar É o fato Que vai acontecer Né É o fato Que de fato Vai acontecer Ele está em fase Terminal da vida Por quê? Porque ele vai se casar Na visão deles Né gente Terceira questão Pela tirinha Que visão Os dois personagens Sentados No batendo Casamento Tá Então está aí Né gente Nós podemos fazer Essa inferência Pelo que está aqui No texto Não podemos Qual é a visão Que eles têm Do casamento Será que eles acham Que o casamento É uma coisa legal Esses dois amigos Que estão sentados Aí Pelo que O que vocês acham? Tá dizendo aqui Que o rapaz Está em fase terminal Porque o rapaz Vai se casar Então vocês acham Que ele tem Uma coisa boa Do casamento Um pensamento Bacana do casamento Ou não? Eles acham Meus amados A gente pode inferir Aqui Que eles acham Que o casamento É o fim da vida Você casou Acabou A visão deles Amados Tá bom? Tudo bem aqui Nessa tirinha Isso aqui a gente Fez um pouco Da inferência Não foi? Da compreensão E da inferência Vamos brincar Um pouquinho agora Tá? Vamos lá Tem a mesma tirinha aí Mas o que é que O comando vai dizer? Ele coloca pra gente Refletir Ele diz assim Olha As palavras Fazer E casar São escritas com S Né? No textinho aí Vocês vão ver também Escritas com S Mas elas tem O som de Z Descubra as palavras A seguir Que também se escreve assim Seguindo as pistas O que é que a gente vai fazer? Qual é o comando aqui Amado? Ele tá dizendo o seguinte Ele vai dar uma pista Pra gente Vai dar uma Vai dar quantas pistas? Vamos ver A B C D E F G H Vai dar oito pistas Vamos ver aqui Uma brincadeira Ele vai dar aqui Oito pistas Eu quero ver Dessas oito pistas aqui Quantas vocês conseguem Descobrir Chegar até o final Descobrir Olha só Como é a brincadeira São palavras escritas Com S Mas que tem o som de Z Aí eu vou dar a pista Pra vocês agora Vou dar a pista Das oito pistas A língua falada No Brasil e em Portugal Qual é a língua falada No Brasil e em Portugal? Primeira Letra B Percepção do mundo exterior Pelos olhos Percepção do mundo exterior Pelos olhos É o que? Ó Lembrei que tem o I E tem o O A segunda letra é o I E a última letra é o O Ainda tem mais Mas tem a letra S Que tá em todas Tá? Aqui você vai tentar Descobrir onde é Que a gente vai colocar A letra S Lembrando que a letra S Aqui tem o som de Z Igual na palavra faz E na palavra casar Ok? Então vamos lá Percepção do mundo exterior Pelos olhos A outra C Ato de ir Ver alguém Por cortesia Ou obrigação Alguém chega na sua casa Chega na sua casa Quem é essa pessoa? Ó Tem o I aí A segunda letra é o I E a penúltima letra é o T E você sabe que tem um S aí Nessa palavra Ato de ir ver alguém Por cortesia Ou obrigação Vamos pra D Casa de detenção Penitenciária É o que? Segunda letra é R Tem a letra D E tem o S Alguém aí de casa já sabe? Já acertou alguma coisa aqui Dessa brincadeira? Tudo bem Vamos pra letra E Gasto Você gastou Você fez gasto Você fez Né? Segunda letra é Nós temos o P Gente, aqui foi bem mais generoso Colocaram três letras, né? Quatro Porque nessa palavra também tem o S O que é que corresponde a gasto? Você fez gasto Você fez um gasto muito grande Você fez muito grande É com vocês aí, tá gente? F Temos aqui Separar Afastar do convívio social Quando eu separo Quando eu separo Quando eu afasto Eu tô fazendo o que? Lembrando aqui, ó Que ele colocou Deu duas letras pra vocês O O e o R E todas essas palavras Tem o S Só que tem o S Com o som de Z Tudo bem? G Um acontecimento trágico Acontecimento trágico é o que, gente? É acidente É alguma coisa nessa linha, não é? Começa com D Tem o A Tem o R E tem o S O S também tá presente aí nessa palavra Só que o S está com o som de Z E H Fase crítica de uma situação ou doença É um momento de desequilíbrio emocional A pessoa está em Tem o R Tem o E E tem o S Um minutinho pra vocês lerem isso aí, gente Vamos lá Um minuto pra vocês Um minuto não Um minuto é muito tempo Três segundos aí pra vocês Vamos lá Tem oito pistas aqui Quero ver qual vocês acertam Vamos lá Meus amados Já deu tempo Vamos lá Língua falada no Brasil e em Portugal Língua portuguesa Percepção do mundo exterior Percepção do mundo exterior pelos olhos É o que? É a sua visão Ato de ir ver alguém por cortesia ou obrigação Chegou o que na sua casa? Uma visita Casa de detenção, penitenciária Presídio É? Gasto Gasto é a mesma coisa que o que? Gasto é a mesma coisa que? Despesar Separar Afastar Afastar do convívio social É a mesma coisa que? Isolar Um acontecimento trágico É um desastre Fase crítica de uma situação ou doença Momento de desequilíbrio emocional Isso é o que? Uma crise Tudo bem? Amadinhos Isso aí é uma tentativa A gente coloca Faz essa seleção de atividades Na tentativa de ficar melhor A aprendizagem De ficar mais dinâmica De ficar legal Eu queria saber Alguém acertou alguma coisa aí? Então qual é o objetivo? O objetivo disso aqui É a gente perceber Que eu escrevo Eu escrevi essas palavras Com a letra S Mas essas palavras Tem o som D Z Portuguesa Visão Visita Presídio Despesa Isolar Desastre E crise Tudo bem, meus amados? Então aqui Eu escrevo com a letra S Muitas vezes a gente vai escrever Pelo som A gente já coloca Não, é necessário Que a gente saiba Ter o discernimento E isso a gente vai conseguir Exercitando Treinando Tá bom? Vamos lá Palavras escritas com X Para representar O som de S Amadinhos Vamos ler comigo Ó, a gente saiu errado aqui, né? Aqui cortou Vamos lá Expectativa Explorar Extensão Experiente Extremo Extinto Extinguir Expulsar Veja só A quantidade de palavras Que eu tenho aqui Que eu escrevo com X Mas eu pronuncio com Pronuncio S Escrevo com X Mas pronuncio S Tá bom? A expectativa de coisa Gente, foi na hora da digitação Aqui, não coube dentro do quadrinho Perdão a vocês Tá bom? Agora tem do outro lado Tem palavras escritas com S Que tem o som Representa o som do próprio S mesmo Olha só Absurdo Ansiedade Cansaço Consequente Consideração Consistente Consulta E compreensão Tudo bem? Aqui, meus amados Ela vai dar um bisu Para vocês O modo de sabermos Como é escrita de uma palavra É relacionar essa palavra Da mesma família Tudo bem? É muito fácil É muito fácil, gente Às vezes você diz É questão de família Se é da família Tem aquela ramificação Ali é do mesmo jeito É isso que a gente tem Até em outros aspectos também Não é? Então vamos lá Forma uma família de palavras Para cada palavra do quadro Eu tenho aí a palavra Explorar Eu vou colocar aqui Primas Irmãs De explorar Olha só Exploração Explorado E explorador São da mesma família Se é da mesma família E a primeira que escreve com X Eu vou escrever as outras todas Da família com X Vai seguir a mesma linhagem Consulta Consultar Consultado E consultório Eu escrevo com S Então Da mesma família Eu continuo com S Não tem por que eu quebrar Essa tradição Aí novamente aqui gente Para massificar O modo de sabermos Como é a escrita de uma palavra É relacioná-la Com outra palavra Da mesma família Eu tenho aqui A família de palavras Né? Vão lendo aí Experiente Experiência Experimentar Experimenta E experimentação Mesma família Sigo a mesma palavra Ok? Olha o que está mandando aqui Organize as palavras Na tabela abaixo De acordo com o som Que a letra S Tem em cada palavra Som de S Vou colocar já gente Sal Saudação Passeio Selo E sabão Tem o som de S O som de Z Casar Pesó Pesadelo Asa Raposa Deus amado Vocês observam aqui Como o S Ele é rico Como o S É maravilhoso Né? Além dele fazer O próprio som dele Ele pode ter Também com o som de Z Mas em algumas palavras O som de X Show Se eu fosse fazer A transcrição fonética Da palavra show Eu posso colocar o X Na transcrição fonética Show Shirley E mistério Tudo bem gente? Aqui eu vou deixar Essa atividadezinha aqui Meus amados Para ver Vamos ver se dá tempo A gente fazer agora Deixa eu ver aqui Sobre o som Observe os sons E pinte de acordo Com os comandos Depois vocês podem Rever essa aula Gente E fazendo essa atividade Escrever as palavras E fazendo a atividade Tá bom? Vermelho Tem o som de Z O azul Tem o som de CH O verde Tem o som de CS Ou KS O amarelo Tem o som de S Ou SS Ok? Então tá aí Depois vocês vão fazendo Vocês podem fazer em casa Escrever as palavras E ficar brincando Para ver se vocês Acertam todas Tá bom gente? Aqui o tempo está contra Mas aqui vai ficar aqui Eu vou deixar tudo Respondidinho aqui Para vocês Tá bom? Olha só Aí vocês já sabem O vermelho é o som de Z O azul é o som de CH O verde é o som de CS E o amarelo é o som de S Ou SS Tá certo? É só você olhar aqui E fazer o treinamento em casa Olha só Nas palavras Experiência Explosão Extra A letra destacada Apresenta o som de Eu escrevo com X Mas tem o som de S Experiência Explosão Extra Nas palavras Enxurrada Enxoval E enxuto A letra destacada Tem o som de CH Que foi que nós estudamos Hoje meus amados? Nós fizemos a nossa leitura Nós fizemos compreensão E interpretação textual E o conteúdo foi a letra X Com som de S O S Com o X Com som de KS O S Com som de Q de C Nós fizemos aqui Uma miscelânea Não foi? Eu espero que tenha dado Para vocês aprenderem Um pouquinho mais Do que vocês já sabem Tá bom gente? E queria agradecer Agradecer em primeiro lugar A Deus A oportunidade que eu tenho De estar aqui servindo Agradecer a vocês E sinceramente Desejar que vocês Estejam aprendendo Dúvidas? Vocês falem com a professora De vocês E falem também E revisem meus amados Essas aulas na TV Que devagarzinho Vocês pegam devagarzinho Você vai vendo A explicação do professor E vai ficar melhor De vocês compreenderem Tá certo? Um beijo no coração De vocês E a gente se cuidem E a gente se vê Se Deus quiser Tá? Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto